Manga, mexerica, goiaba. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas só exporta 2,5% do que produz. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou o Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura. A ideia é melhorar as exportações e dar mais suporte aos produtores. Uma coisa bastante extensa, que vai desde novas regras ao licenciamento de uso de produtos agroquímicos para poder fazer as lavouras, os certificados fitossanitários que a gente precisa ter com os outros países para fazer com que haja a possibilidade do Brasil exportar esses produtos. Então é um plano desenvolvido junto com o Ministério e junto com os setores do setor agrícola, colocando aí quais são os pontos necessários. E dar parte do Ministério é realmente correr atrás das licenças, das autorizações e criar as condições necessárias para que a fruticultura se desenvolva. Em 2017, o Brasil exportou 784 mil toneladas de frutas, num total de 852 milhões de dólares. A expectativa com o lançamento do plano é que, neste ano, esse valor chegue a 920 milhões de dólares e, em 2019, as exportações devem alcançar a casa de 1 bilhão de dólares. Há 25 anos, Luiz recebeu uma pequena fazenda produtora de melão no interior do Rio Grande do Norte como pagamento de uma dívida. Hoje ele é dono de 18 fazendas, 30 mil hectares de terra e o maior exportador de melão do mundo. Luiz acredita que incentivar a exportação de frutas in natura no país é o caminho para alavancar esse mercado. Esse plano, quando ele começar a entrar em margem, quando ele começar a remover as barreiras que os produtores têm no seu dia a dia, a fruticultura brasileira tende a crescer muito e tende a se destacar, tanto no mercado interno como nas exportações, a exemplo de outros países que vêm fazendo isso.